Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer assim Você quer que eu tenha Eu não sei se você Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vem em meu nome Nossa mamãe Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer assim E vamos fazer assim Máximo Giovanni Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau